Beleza pessoal, hoje é 31 de março 2022, mais testes entrando no satélite external D2 Banda KU 12, 120, polarização vertical 30 mil né, entrou o canal TV Escola e também TV Brasil 1 e 2 e canais da Claro de propaganda né, então agora são 5 ou 6 canais né, em testes no Starland D2, ainda não estão com nomes, vamos fazer a busca aqui, TP 12, 120, 30 mil Todos os canais entram com esses nomes de testes por enquanto né, aqui TV Câmera Podemos mostrar as imagens né, teste 12 na TV Senado, teste 13 da TV Justiça, teste 14 TV Brasil, teste 15 TV Brasil 2, teste 16 da TV Escola também né, teste 17 Claro TV E o NOL né, teste 18 também, canal promocional da Claro TP 12, 120, 30 mil da vertical Testes aí no Starland D2, 31 de março 2022 Começaram os testes aí né, Banda KU Tchau Tchau